E aí fica a pergunta, será que é imoral amamentar o seu filho em lugares públicos? Quando teve sua primeira filha, em 2015, a deputada Manuela Dávila foi criticada por postar essa foto em uma rede social. A polêmica que a postagem gerou chegou aos espaços públicos. As pessoas passaram a debater se é ou não é moral amamentar em locais com circulação de pessoas. Algumas pessoas falam assim, ah, pra que essa besteira de agora legislar sobre a possibilidade de amamentar em público? Realmente é uma besteira nós temos que fazer isso porque pessoas passaram a agir contrariamente a mulheres que amamentam. Então nunca houve a necessidade dessa lei porque desde que a humanidade é humanidade as mulheres amamentam. Muito antes da nossa sociedade ser como é, as mulheres já amamentavam. Faz parte da nossa espécie, nós somos mamíferos, afinal de contas. Mas agora esse setor conservador, moralista, que tem outros problemas, com outra concepção política de que a mulher não pode estar nos espaços públicos, quer restringir algo que é saudável para a mãe e para o bebê, algo que estabelece vínculos afetivos e que pode, na minha opinião, nos ajudar a transformar a sociedade.